Ó, não quero vir mais gravar aqui não, porque simplesmente eu fico com vontade de levar a loja toda, porque Betinha só tem produtos lindos, exclusivos. Dá uma olhada, começamos pelos calçados. Esse aqui tá belíssimo, Betinha. De tricô. De tricô, olha que diferente. Acompanha a bolsinha aqui. Aqui do lado, uma bolsa original de... Louis Vuitton. Aqui ó, jaqueta em couro legítimo, não é couro ecológico, é couro mesmo. Olha que jaqueta linda, olha o preço. Gente, aqui ó, esta bolsa leva por quanto, Betinha? R$ 80,00. R$ 80,00. Agora vamos falar um pouquinho da roupa da nossa modelo, que além de linda, está muito bem vestida. Desde o calçado até a bolsa, a calça jeans, tudo é do brechó da Betinha, é isso? Exatamente. E essa bolsinha? Essa clothes, ela está usando, é de uma estilista de canoinhas, né? Manuela Zaniolo. Ela está sendo conhecida já nacionalmente. É uma menina que está lançando bijuterias, bolsas, enfim, todos os acessórios. Tudo de muito bom gosto. Vem para o brechó da Betinha, desconto de até 50%. Convida para tomar um cafezinho? Vem tomar um cafezinho. Brechó da Betinha. Tchau.